Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. A discussão do último mês está voltando. Este é o momento de estabelecer as suas condições de forma clara. Você está mostrando sinais de deficiência de certos minerais e seria uma boa ideia prestar atenção nisso. Suas refeições devem ser mais equilibradas. Humor Tudo está indo muito rápido. Você vai precisar diminuir a velocidade. Faça isso sem se sentir culpado antes de se desgastar. Amor Se você gastar muito tempo sonhando acordado, você poderia deixar passar uma chance de realizar seus sonhos. Mantenha os olhos abertos e segura as mãos do destino. Dinheiro Sua criatividade o favorecerá e será seu maior estímulo para empurrar seus planos adiante. Trabalho Não deixe que as exigências de seus colegas o afetem, mas dê o seu ponto de vista, uma vez que ele será essencial. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.